Carla, o que você faria se chegasse em casa e encontrasse boneco com outra? Ah, gente, eu acho que eu ia destruir, eu ia destruir a casa toda, a cara dele e a cara dela. Ia. Ô, chega, me dá um óbvio, pode imaginar, imagine. Como tirar a mancha roxinha do pescoço? Pega uma cebola roxa, corta no meio, aí você passa rodando assim, ó. Ih, tu já fez isso? Aí você passa rodando... Tu não vai me responder, não? Rodando, que é melhor. Por que o milho verde é amarelo? Porque quando a gente se refere à cor, se refere também à magnitude, da planitude, da... Entendeu? Tu sabe nem o que é isso. Sai do meio, porque eu tô explicando aqui. Fiz xixi na garrafa de água da minha irmã, porque ela me irritou. Pô, gente, é sério, não, mano. Eu faria o mesmo, porque eu não tive essa ideia, véi. Vamos acabar com esse assunto, porque senão vai dar problema. Mestre, mesmo sabendo que estou certo, me calo para não ouvir da minha esposa. Estou certo, com certeza. Porque ela pode ter razão, mas a gente tem paz. Eu sei. A gente deixa, a gente deixa, porque não adianta. Magnífico boneco. É possível confiar em um ser humano que sangra todo mês e não morre, para tu ver o grau que é as coisas. O negócio. Tá me olhando que o cara é atravessado, por quê? Eu atravessado, minha cara tá atravessada aqui. Será que Carla consegue responder quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, eu não sei, não. Porque pro ovo nascer, quem foi que pariu o ovo? A galinha. Mestre, minha mulher tem uma irmã gêmea. E eu confundi as duas e peguei a cunhada. É traição? Não, não é não. Até parece que tu confundiu. Vem cá, o erro é de quem? O erro não é seu, você está certo, meu amigo. Dos dois. Mestre, minha mulher sonhou que eu estava traindo ela e está brava. O que eu faço? Não faça nada. Ah, daqui é assim também. Isso é coisa de mulher. Mulher tem uns parafusos a menos. É de intuição, eu falei até errado. Mestre Boneco, qual a vantagem de namorar, noivar e depois casar? A vantagem? Tem vantagem sim, amor. Não consigo entender a pergunta. Eu acho que o cara fez a pergunta errada, só pode. Por que Carla gagueja quando tem que falar sobre algo positivo do casamento? Por que tu gagueja? Todo mundo quer saber. Isso é um aicógeno. Era para ter errado. Por que tu gagueja? O meu namorado ainda não me deu um anel. Será que ele ainda me ama? E você, já deu o anel para o seu namorado? Por que você não dá o anel para o seu namorado? Não entendi, não. O que tem que eu dar o anel? Eu estou falando de aliança. Me ajude, mestre dos magos. Será que vale a pena casar? Depende, né? Existem várias situações aí. Às vezes, né? Muitos anos a pessoa tem e é rica, vale a pena. Inteligência em carne e osso. Eu peguei dinheiro emprestado com minha mulher. Eu devolvo ou não? Lógico que derrói. Você falou que empresta... Oxe, o quê? Quando tu pega, tu me paga? Eu sou eu. É, tu é prego. Diferente das pessoas. Tu não paga eu, tu não paga... Boneco, separei da mulher, mas estou querendo voltar. O que está acontecendo? Só tem duas alternativas aí. Porque você ama ele, você... Ela, você vai voltar com ele. Cala a boca que está falando que ela quer voltar. Só tem duas coisas aí. Ou é macumba... Ou é macumba, não é amor. Oxe. Meu marido não quer casar comigo no civil. Ele disse que está seguindo os conselhos do boneco. Mas já casou, né? Porque não quer casar no civil. Já é casado pela outra coisa, já se lascou do mesmo jeito. Se estiver seguindo meus conselhos, não está mais nada. Carla se mete nas suas perguntas. Agora, quando faz para ela responder, gagueja. E aí? Que audácia, viu? Mas rapaz... Por que gagueja? Por que ela fica... Por que você gagueja? Aí eu puxo aqui com gaguejo. O pai do padre é filho único do meu pai. O pai do padre é filho único do meu pai. O que o padre é meu... Como ele pode falar aí no teu cérebro? O que o padre é meu. Ah, sei lá, cada problema das suas famílias aí. O pai do padre é filho único do meu pai. O que é que o padre é meu? Espera aí. Calma, presta atenção. O pai do padre é filho único do meu pai. Fica na tua aí que eu quero entender. O que é que o padre é meu? Ô, pronto! Bisavô! Grande boneco, você já viu um casamento onde os dois eram felizes? Já, com certeza. Lógico. Claro, lógico que acontece, né? É lógico que acontece. Às vezes o cara dá uma sorte, casa com uma veia já com o pé na cova, milionária. Aí o cara vai ser feliz. É. Aqui, ó.